Esse é o OD, galera. O jogo chamava Overdose. Tá? Um nome bem family friendly. É um nome que realmente é um nome pesado, né? Então, assim, eles mudaram apenas para OD. Mas eu entendo de fazerem isso justamente, cara, pra questão de busca na Google e tal. Realmente, né? É verdade, cara. A maioria das plataformas colocam isso aí na lista negra automaticamente. Exatamente. Então, foi sábio. Eles botaram o nome OD. Tá? E aí, isso aí é sinistro que nem no jeito... Cara, eu tava... A gente ficou aqui na dúvida se o que tá aparecendo se eram os atores ou se era... É, não. É impressionante. É impressionante. Então, taca aí pra gente ver. Vamos ver. Padrão cojinho. E exclusivo da Xbox, né? É. Mas é pelo som, né? Aí já dá um arrepio. Não, cara. O bagulho totalmente assustador e olha que nem tem tanta coisa assim, né? É, dá um pause aí. Volta aí, volta aí. Essa menina... A gente não tem uma legenda disso aí não, porque eu queria ver... Porque eles falam a mesma coisa, né? Essas são várias palavras meio desconexas, mas... Vamos tentar, vamos tentar traduzir o que eles falam aqui? É... A primeira menina que aparece, volta aí. É a menina que faz a... Eu esqueci o nome dela, mas é a menina do Itch. Do filme. Isso! É a menina do Itch. É a Sofia Lillis, né? Que ele aparece lá. Ela faz uma das principais no Itch. Ela fez... A menina do grupo lá. Ela fez uma série com a Amy Adams também. Ah, é? É. Então, vamos tentar traduzir o que ela fala? Vai lá. Dá o play aí. E vai parando conforme... Ah, tem... E vamos parando pra gente tentar entender. Caramba, essa menina tá muito diferente, cara. A legenda ajuda também. Ah, tem o auto-translate aí. Bota português, então. Vamos ver. Boa. Caraca, um milhão de línguas. Ah, é português. Coloca a língua persa. Não, pô. Eles vão usar inteligência artificial pra fazer essa legenda aí, pô. Genossauro roxfamento comeu a raposa gentil e picante. O caranguejo tagarela e a baleia louca começou a vender... E cracking, né? É muito cogima isso, né? Não perdi o que você tem. É a mesma coisa. Cara, esse é um nível de expressão facial... É, insano. Olha o olho enchendo de lágrima. Olha a boca tremendo. A boca tremendo é um absurdo, né? Não, e o olho dela. Olha o olho dela, a cor. Hunter Shaper. Caralho, velho e assustador. Velho e assustador, mano. E também é um ator que eu já vi em alguns lotantes. É, tem um ator. Eu não lembro o nome dele, mas eu vi. Dá um pause aí. Você consegue dar um zoom no olho pra gente ver que reflexo é esse que tem nesse olho aí? Eu acho que ele tá vendo um TP, né? Mas na verdade é um... Parece que é uns negócios assim. É, tem uns símbolos nos olhos, na retina ali. Cara, é assustador isso aí. Isso aí é a iluminação do teto do estúdio. Dá pra ver que... Ah, são várias luzes, né? Tá bem refletido. A iluminação do teto, olha lá. Olha os detalhes no nariz. Os LEDs do teto. Caralho, pelo no nariz, moleque. Olha isso. Que loucura, hein? Caramba. Absurdo. Vários madriculados, assim. Sinistro. Vai lá, continua. And started vending and quacking. Ura. Cara, tá maluco isso aí. Tá maluco. Olha a cara de pânico. Não, e olha o vozerio. É, o olho, né? A pálpebra. Uma porta abrindo. A porta, né? Olha lá, tá abrindo a porta. Nessa parte, o olho é o destaque, tá? Nessa parte, o olho é o destaque. Tá louco isso aí, galera. Porque a porta abre no olho dela. Ela toma um susto, né? Tá maluco isso aí, galera. Foda demais, tá? Você vê, o Poco mostrou muito. Foda demais. Não, e o detalhe, a musiquinha, só o piano, as duas notas, de plim, plim, plim. E fazendo, criando a atmosfera de horror, né? Agora, deu pra entender alguma coisa que eles disseram? Dinossauro, dinossauro, dinossauro em tudo. É, é a mesma coisa. Raposa, alguma coisa de cadeia alimentar. E aí tem uma coisa, assim, que é muito importante também, que junto com esse jogo aí vem o diretor dos filmes... O Jordan Peele. O Jordan Peele. O diretor dos filmes Nós, Corra e Não Olhe, tá? Esses filmes são excelentes filmes de terror, muito focado no terror, como é que eu posso dizer, físico, mas também no terror psicológico. E tem umas críticas, assim... Sim, o Corra, ele é um filme muito focado no terror psicológico, né? Que não é um terror sobrenatural. Exato. É, não é, exato. E, assim, o que eu gosto do Jordan Peele são as escolhas dos atores que se entregam 100% e é assustador, realmente, os filmes. Agora, esse jogo, pelo que parece, vai ser num esquema também anti-o-down de escolhas, pelo menos o que eu entendi. Uma coisa mais... Uma coisa mais artica, talvez, né? O Lucas não falou, é verdade. Uma das 5x aqui falou, o barulho do contador Geiger no fundo, que é um aparelhinho que mede radioatividade. Aquele cliques e tec-tec-tec-tec-tec no fundo, assim, né? É, que a gente ouve no Fallout. Isso tem a ver com radiação. Exatamente isso. Exatamente isso que a gente ouve no Fallout. Exato.